Eu demoro porque eu quero um bom trabalho. Isso é algo que vocês têm que quebrar. Eu sou perfeccionista, detalhista. Não consegue largar o cliente antes de estar perfeito. Todo mundo, né? Por quê? Porque a gente ama essa parada, pô. Porque a gente quer fazer a parada mais top do mundo. E tá tudo bem, cara. Mas tu tens que constantemente pensar. Eu sou perfeccionista, eu vou continuar sendo perfeccionista, eu vou continuar sendo detalhista, mas eu preciso baixar o meu tempo. E eu digo mais, cara. Tu não tá fazendo um degradê em 30 minutos porque tu tá relaxado demais na parada. Porque ninguém te deu uma meta ainda. E pra ti tá tudo bem, 45. E outra, né? Às vezes tu tá cortando o cabelo, daí tu tá assim, né? E aí, de repente, tu olha no relógio, parece que o relógio muda, né? Ele começa a girar mais rápido. Quando tu pisca, perdeu esses 15 minutos. Tu pisca de novo, uma hora de cabelo. Então, tem que ligar um pouquinho o senso de urgência. Até pra quem é perfeccionista e detalhista. As pessoas confundem, dizem assim, Ah, vou cortar cabelo em 30 minutos. Isso aí não vou conseguir entregar um bom trabalho. Não, eu estou junto, gente. É um bom trabalho em 30 minutos. Então, tem que ligar esse senso de urgência. Chegou, tu tens que pensar assim, Pô, beleza, cheguei. Vou meter bronca. Sabe o que tu pode fazer? Tu pode determinar minutos pra cada pente. Daí depende de como tu faz o teu degradê, né? Quantos pentes tu passa. Ah, eu faço 6 pentes. Então, cara, 3 minutinhos pra cada pente. E vambora. Dá 18 minutos. Mais 5 minutinhos pra eu lapidar. Mais 7 minutos pra dar aquela lavadinha, finalizar e fechou. Pegar os detalhezinhos. Então, 30 minutos dá e sobra. Quando tu te organiza bem. Quando tu tens o processo bem estabelecido. Então, não é porque tu é perfeccionista detalhista que tu tens que demorar. É pelo fato de tu ser perfeccionista e detalhista que tu precisa ser cada vez mais rápido. Tu consegue entender? Uma coisa é eu ser perfeccionista e levar uma hora. Uma coisa é eu ser perfeccionista e levar 30 minutos. Quem é que leva vantagem aí? Felipe, tem cliente que tem um cabelo que é absurdo e não dá pra fazer em 30 minutos. É a exceção, gente. Não é a regra. As pessoas estão achando que a exceção é regra. Felipe, mas pra eu cortar rápido, eu vou ter que deixar de ser perfeccionista. Então, tu tá isso com a técnica errada. A técnica certa te permite ser perfeccionista e ser rápido. Legal? Tchau!